Nesse aniversário de 352 anos de Manaus, o Real Time continua te levando informação. Mas nesse ano, vamos sair do tradicional? Nada de Teatro Amazonas ou Palácio do Rio Negro. Eu quero te levar mesmo em locais um tanto quanto curiosos, cheios de história e que talvez você nem conheça. E nada melhor do que começar pelo começo. Eu estou andando aqui na rua Bernardo Ramos. Ela é considerada a primeira rua de Manaus. Nela, eu quero te levar a um local bem bacana, rico em história. As casas 69 e 77 dessa rua são consideradas as primeiras casas de Manaus. Essas casinhas são feitas de taipa, que é a mistura do barro e madeira, e também pedra. Elas são datadas de 1819 e carregam em sua arquitetura uma parte da história da cidade, do período colonial. Antigamente funcionava um bar e a outra era na moradia. E elas ficaram fechadas desde 2013, quando foi em 2019. Elas foram entregues à população. Mas as duas casas que são consideradas mais, eu digo, uma, ela ainda está... Foi deixada uma parte da parede na construção original, que é a construção de taipa, para que as pessoas, quando entram, possam ver essa construção, possam ver essa parede, para entender como que elas eram construídas antigamente. O estilo delas, o estilo de construção colonial, demonstra que nós tínhamos muitas casas naquele estilo, mas infelizmente muitas foram demolidas e elas realmente foram as que sobraram, né, que permaneceram em pé. Inaugurado em 28 de janeiro de 1985, nas comemorações de 117 anos da abertura dos portos brasileiros, as Nações Amigas, o Museu do Porto de Manaus tinha um acervo composto por aproximadamente 300 peças, entre documentos, móveis e máquinas. Em sua coleção, existem mapas e plantas originais, como os desenhos que serviram para as obras de construção da antiga alfândega. Dentro do museu do porto, existem vários documentos que são referentes às navegações, são referentes aos navios que passaram por aqui, então essa é uma documentação que a gente precisa muito recuperar e ter acesso. Esse prédio aqui foi construído em 1903, ele fica na esquina da Governador Vitório, com a Boulevard Vivaldo Lima, aqui no Centro Histórico de Manaus. Antes de ser o museu do porto de Manaus, esse prédio abrigava maquinários de uma empresa chamada Arbor Manaus. Mas interessante que nas dependências desse prédio, tem uma locomotiva e eu posso te provar. Essa locomotiva foi restaurada nas cores originais. Ela foi utilizada para o serviço de aterramento do porto de Manaus e também de algumas ruas daqui da capital. Aquela locomotiva faz parte de um conjunto de locomotivas que foram adquiridas ainda no início do século passado. Foram adquiridas três locomotivas para fazer o aterramento dos igarapés. Duas delas foram vendidas para que pudessem ter usado esse dinheiro para comprar outros materiais para manutenção na época ali da área. E essa locomotiva que hoje está na exposição foi a que realmente sobrou. As marcas do período mais rico vivido no norte do país, no período do ciclo da borracha, ainda seguem vivos aqui no Centro Histórico de Manaus. Os casarões, construídos na Bela Epoca e Manauara, são tesouros que representam a imponência da maior cidade da Amazônia. Esse antigo prédio, localizado na esquina da rua Ramos Ferreira com a Ferreira Pena, no centro de Manaus, foi construído no período de 1907 e 1908. Foi residência do policial militar Afonso de Carvalho em 1910. Também foi residência do médico Dr. Fajardo. De 1966 a 1970, aqui especificamente no porão desse prédio, funcionava a primeira faculdade de engenharia da então Universidade do Amazonas, a atual UFAM. A chamada Casa do Bolo Confeitado é exemplar único de imóvel residencial na Avenida Joaquim Nabuco. Antiga residência de Hermínio Barbosa, dono da empresa de navegação e aviamento para o interior do Amazonas, JA Leite Companhia, uma das maiores potências da segunda fase da borracha. Construída possivelmente entre as décadas de 30 e 40, a casa foi um presente do empresário Hermínio Barbosa para sua filha que completava 15 anos. E assim como uma valsa de debutante, a casa é encantadora e chama a atenção de quem passa por aqui. Preservar suas histórias é fundamental para qualquer comunidade, porque não existe futuro para um povo que não preserva as suas histórias. Nesse aniversário de 352 anos de Manaus, o Real Time te levou apenas uma pitada de muitas coisas que não podem ser conhecidas e desbravadas de uma linda cidade, que é a nossa Manaus. Manaus é saborosa. É charme nas fachadas. Manaus tem 352 anos de muita história para contar. Manaus tem 352 anos de muita história para contar. Manaus tem 352 anos de grandeza. Manaus tem 352 anos de grandeza. Manaus tem 364 anos de libertad da Viaja armor. Manaus tem 374 anos de limitação. Manaus temром whatsões que possa trair existe. Uma cerca de nove anos Bachelor 12